Tá curioso pra saber como isso aconteceu? Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e a gente já já vai entender como que a gente pode fazer um desenho mágico. Oi, eu sou a Carol. E vocês devem me conhecer pelos vídeos da Júlia, onde eu fico normalmente atrás das câmaras. Né, Ju? Isso aí. Mas hoje a gente vai fazer uma atividade super legal. Mas a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo agora é por que meu papel ficou colorido quando a gente jogou ele na água? O papel toalha ou qualquer outro papel é feito de fibras e minerais. E quando ele está seco, não podemos ver através dele, pois está tudo muito juntinho. Mas existem espaços minúsculos que podem ser vistos com um microscópio. Quando o papel entra em contato com a água, a água invade todos esses espaços. Esse efeito é chamado de capilaridade, que é a capacidade que a água tem de escalar quando ela está dentro de um tubo muito fininho. Que nesse caso do nosso papel, são os espaços que eu falei, bem microscópicos. Quando a água invade esses espaços, ela deixa passar mais luz através do papel. E aí, onde a gente pintou, a água não consegue invadir completamente. Então, desse jeito, só sobra o conjunto dos nossos desenhos. Vamos fazer junto? Se liga nos materiais que a gente vai precisar. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Muito legal, né? Sabe onde mais isso acontece? Nas plantas. Você já se perguntou como que a água que colocamos na terra consegue chegar até o topo da planta, lá nas folhas, sem ter um coração para bombear? Isso tudo acontece por causa da capilaridade. Capilaridade? Mas o que a planta tem a ver com o papel, Carol? Seguinte, as moléculas da água são muito atraídas pelas moléculas de papel. E o papel é feito de árvores, viu? Então, a água vai escalando por microtubos presentes dentro da árvore, da planta, da flor, até chegar no topo. E aí, pessoal, gostaram? Tirem foto dos seus desenhos, mandem pra gente. A gente se vê no próximo episódio. Tchau! Tchau!